Ai, como eu tô com o Lorde desse reflexo! E é isso, pessoal! Aqui é a Carol da Levando Literário, e hoje eu vim falar sobre o livro Garota de Vidro, de Laurie Halsey Anderson. Vamos começar aqui fazendo uma suposição para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse livro. Vamos supor que você tem um amigo de infância, que vocês são muito, muito unidos, e aí acontece alguma coisa muito séria que vocês param de falar. Depois de alguns anos, o seu amigo é encontrado morto num quarto de hotel sozinho, aparentemente ninguém sabe o porquê ele morreu, só que antes de morrer ele ligou 33 vezes pra você. Assim começa a história de Garota de Vidro, que é sobre transtornos alimentares, porque a protagonista tem anorexia e a amiga dela, que foi a que foi encontrada morta, tem bulimia. Essa história é errada em primeira pessoa, pela própria protagonista Lia. Ela, apesar de ter um nesse início bem conturbado, a narrativa da autora, inicialmente, é sensacional, porque ela usa muita figura de linguagem de uma maneira muito poética, meio que suaviza a tensão do assunto. No tempo presente do livro, Lia tá morando com o pai dela, porque existiu algum problema que ela passou enquanto morava com a mãe dela, então elas não se dão muito bem. E ela passou a morar com o pai dela e a madrasta e a irmã mais nova. E mostra uma rotina onde ela, por exemplo, todos os dias, todas as semanas, ela tem que se pesar junto com a madrasta, pra eles acompanharem esse histórico dela de limpezo, pra evitar que ela tenha recaídas com relação à anorexia. Por outro lado, como entra na rádio em primeira pessoa, a gente sabe que, na verdade, ela tem métodos pra burlar essa paisagem. É bem marcante, porque como é em primeira pessoa, sempre tem uma segunda voz que julga Lia. Por exemplo, se ela comer muito, fica uma voz interna, ah, sua gorda, sua vaca, sua estúpida, não faça isso. Ela gosta muito de comer, mas ela entra nesse conflito interno de não poder comer muito ou se punir, por exemplo, com pequenos cortes pelo corpo. Por estar comendo muito, então ela tem uma meta. Tudo que ela come, ela conta as calorias, então o leitor, ele entra aqui meio nessa nóia, junto com ela. Ela tá muito gorda, ela, sei lá, tá pesando 40 quilos, não, mas a meta dela é 35. É uma coisa que vai aumentando gradativamente. Por outro lado, a gente conhece a amiga dela, Cassie, a que morreu. Ela tinha bulimia, só que como ela também traz acontecimentos do passado, então a gente começa a entender como é que começou a amizade delas, como é que começou essa questão das doenças das duas. A gente entende, não entende, mas a gente sabe quando tudo começou, porque é bem complicado da gente conseguir entender de fato, porque o leitor fica muitas vezes torcendo pra que em algum momento ela perceba que, enfim, ela precisa parar de pensar daquela forma, mas ao mesmo tempo a gente sabe que deve ser uma coisa muito difícil. Até porque ela se vê gorda, né, então é bem complicado, é uma carga psicológica muito forte que tem nesse livro. E, inclusive, durante a história, muitas vezes ela narra momentos que ela entra em uns fóruns secretos, que foi uma das coisas que mais me chocou, eu acredito que deve existir muito hoje em dia. Ela narra alguns comentários que acontecem nesses fóruns, onde geralmente meninas tentam se ajudar, por exemplo, a perder 15 quilos em 2 meses, ou, ah, eu preciso perder 6 quilos nessa semana, eu não sei o que eu faço. E elas se ajudam entre si, é uma coisa que você fica, gente, pare, pelo amor de Deus, sabe, fica aquela aflição. E eu fiquei, nessas fases eu fiquei bastante triste, porque eu fiquei imaginando que essas coisas devem existir muito por aí, principalmente nessa era da internet. Enfim. É um livro bem pesado, mas eu, como eu já falei, eu tô naquela fase de livros sérios reflexivos. Assim, foi muito bom poder ter uma perspectiva tão íntima, então é bem chocante ver, assim, como é o pensamento de uma pessoa que tem analexia, mas, assim, o desfecho da história foi bem gratificante, ao meu ver. A leitura, durante o livro, eu nem vou entrar nesse assunto, porque, sério, a narrativa, eu já tô, assim, louca procurando outros livros dela, porque valem muito a pena. É uma coisa que flui e ela, realmente, como eu já disse, ela usa muita figura de linguagem, e, assim, de uma maneira maravilhosa. E, justamente, acaba meio que suavizando um problema tão sério que a gente tem hoje em dia. Então, pra quem quer uma leitura mais séria, ou tem algum interesse em saber um pouco mais sobre o assunto, de uma maneira um pouquinho mais poética, fica a recomendação do livro. Sério, acho que foi um dos melhores livros que eu leio esse ano. Demorei, mas... Livro e livro, inclusive, eu fiz, ó, muitas marcações. Tem umas frases, ó... Tapa na cara, viu? Um tapa na cara, é algo. Então, fica a dica aqui, pra quem quiser. Se você já leu o livro, a gente já percebeu que, no vídeo que eu falei sobre esse livro, muita gente já leu. Se também quiser reforçar alguma ideia aqui, ou se você não gostou, se você gostou, comenta aqui embaixo também, pra outras pessoas verem, sem spoiler, por favor. E siga-me nas redes sociais, que tá aparecendo aqui pra vocês. E a gente se vê amanhã, no próximo VIPs. Valeu! E aí